Uma mostra com objetos, interação e muita história relembra os 100 anos de rádio na cidade de São Paulo. De canções que marcaram a época até jingos comerciais que não saem da nossa memória, o rádio tem papel fundamental na história do país. Reunindo parte desse acervo, a exposição Rádio, Emoção no Ar, Imagens de uma História que você ouviu, propõe uma viagem ao passado e um olhar sobre o futuro desse amigo das comunicações. A exposição está em cartaz no Solar Fábio Prado, na capital paulista. O rádio que leva cultura, que leva emoção, que leva conhecimento. Então, aqui você vai poder viajar por meio dos QR Codes, então levar depois, ficar ouvindo em casa o que viu aqui, viu e ouviu, como também poder chegar e falar assim, nossa, eu lembro desse rádio, minha mãe tinha, ou se não, nossa, esse é igual o que tem lá em casa. Eu nasci ouvindo rádio, eu cresci ouvindo rádio e ouço o rádio até hoje. O rádio é um dos veículos mais importantes no mercado publicitário, na informação, na tecnologia. E eu acho que isso é muito importante para a gente marcar a posição do rádio com um veículo de comunicação extremamente importante no mundo, não só no Brasil. Até porque 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, diziam que o rádio ia desaparecer. E aconteceu exatamente o contrário. O rádio comemora 100 anos, muito mais criativo, atual e principalmente adaptado às novas tecnologias, às novas plataformas que chegaram. Então a proposta dessa exposição, ela vai muito além de mostrar só os aparelhos. É esse resgate da memória afetiva e fazer as pessoas viajarem dentro do seu próprio conhecimento emocional. Entre os que foram prestigiar o lançamento, um dos ícones que fizeram parte dessa trajetória do rádio. E o rádio foi o encanto da minha vida. Eu gosto muito de rádio até hoje. Amo, respeito o rádio. Ele merece tudo de pronto que a gente pode dar. Hugo Rocha para a Rede Vida de Televisão.